Vamos falar agora sobre o preço da gasolina que deve voltar a subir nesta semana. Inclusive, a previsão é de que isso ocorra a partir de amanhã. Cerca de duas semanas após a Petrobras anunciar uma redução nos preços dos combustíveis, a gasolina então poderá ficar mais cara a partir do dia 1º de junho amanhã, quando volta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. E agora vai ser um ICMS único, que vai passar a valer para todo o Brasil. O ICMS cobrado sobre a gasolina em todo o Brasil passa a ser de R$ 1,22. Valor acima do cobrado em muitos estados, como São Paulo, que até então é de R$ 0,89. E também acima da média nacional informada pela Petrobras, que é de R$ 1,08. Com o novo ICMS, o preço médio da gasolina no Brasil pode passar de R$ 5,26 para R$ 5,40. O ICMS de R$ 1,22 é ainda menor do que o proposto inicialmente pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que queria fixar o imposto em R$ 1,45. O valor foi reduzido após o acordo entre os estados e ministros do Supremo Tribunal Federal. O único estado que deve ter redução no preço da gasolina com o novo ICMS fixo é o Piauí, onde o imposto chegava a figurar acima de R$ 1,30. Por outro lado, estados como Amapá, Goiás e Rio Grande do Sul podem ter uma alta na gasolina de até R$ 0,60. centavos.